Frenticeiro Frenticeiro, prepara o terreiro Pra dançar de guerra Pra dançar da terra Dos chefes tribais Frenticeiro, prepara o terreiro Pra dançar de guerra Pra dançar da terra Dos chefes tribais Mururubi-chapa Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Música Maruaga, altive guerreiro Indomável nas guerras Maruaga, chefe guerreiro Brado do meu chão Maruaga, altive guerreiro Indomável nas guerras Aê, aê, ei, aê, 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 aê Cunhambebe, teu manto sagrado Tua história e tua glória Cunhambebe, Cunhambebe, do Ibirapema Líder das nações Maruaga, altive guerreiro Indomável nas dienas Maruaga, altive guerreiro Indomável nas guerras Sepete Arajú Teu comando de guerra Conselho tribal Sepete Arajú Egoa teu canto ancestral Lança no chau Ei, ra, aê, aê 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 Os chauás convocados Os chauás preparados Puxauas consagrados Puxauas Pretença Pubichabaê 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 No terreiro do meu bolumar Pubichabaê 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 No terreiro do meu bolumar Pubichabaê 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 No terreiro do meu bolumar Pubichabaê 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 O Bixabaê, no terreiro do meu boi-lumar O Bixabaê, no terreiro do meu boi-lumar O Bixabaê, no terreiro do meu boi-lumar O Bixabaê, o Bixabaê, o Bixabaê